Claro, realmente a frase está fora do conceito. Eu comecei por dizer que todo o conceito de palavra dieta é uma mentira. Por quê? Porque nós só mudando os hábitos de vida conseguimos ter resultados. Quando nós planificamos uma determinada dieta, estávamos a falar daqueles livros que dizem o pequeno amor só se pode tomar lácteos porque engordam menos, o amor só se pode tomar lácteos porque engordam menos. Cientificamente está provado que isso é tudo falso. Ou seja, sempre que pensamos assim, eu vou fazer uma dieta para no verão estar bem, já estamos mal. É falso porque nos planificamos um período de tempo ao fim do qual vamos a poder comer normal e vamos a engordar normalmente outra vez.